Olá, amigos! Eu sou Jéssica Biô e esse é o X-Combat. No programa de hoje, vamos à cidade de São Lourenço, Minas Gerais, acompanhar o Campeonato Brasileiro da Região Sudeste. A etapa que concede vagas para o evento principal da CBJJE em São Paulo teve altíssimo nível e reuniu grandes representantes do Jiu-Jitsu de toda a região. O campeonato foi um verdadeiro evento para a família, sendo referência em organização e qualidade. Dentre a premiação, foram oferecidos kits de suplementos, prêmios em dinheiros além de 16 cinturões para os campeões do absoluto. E aí, curtiu? Então vamos nessa que o X-Combat está começando! Acostumada a receber turistas e preparar grandes eventos, a cidade de São Lourenço contou com uma novidade no ano de 2013, a chegada do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da região sudeste. O evento atraiu um público de todos os estados da região e manteve a casa cheia durante todo o final de semana no Ginásio Pedro de Mello. O campeonato é organizado pelo faixa preta Abílio de Castro em parceria com Moisés Murad, presidente da CBJJE e contou com uma bela premiação de cinturões da mais alta qualidade e uma soma em dinheiro que alcançou a cifra de 6 mil reais que atraiu a atenção de todos os competidores. E nesse bloco, vamos conferir os quatro primeiros combates das categorias de peso. No primeiro combate de hoje, Wilson dos Santos da Libone enfrenta Paulo Pereira da Checkmate na disputa do cinturão da faixa azul absoluto. Prevenção adulto preta, masculino absoluto, Cássio Costa, Cássio Silva, Gisley e Josimar no pódio, por favor. Campeão, Wilson dos Santos da Libone. No adulto faixa preta, as feras Cássio Lisboa da Top Brother e Cássio Francis da Cação Team se encontram no tatame para disputar a final do Super Pesado. Campeão, Wilson dos Santos da Cação Team Campeão, Wilson dos Santos da Cação Team Campeão, Wilson dos Santos da Cação Team O que é isso? 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 Campeão, Cássio Francis da Cação Timo. Combate difícil na faixa preta. Giusley Santos da Checkmate encara Giovanni Mariano da Cleiton Soares na disputa do absoluto. Atenção, comunicado. Todos aqueles que estão lutando não estiverem na área 6. E eu chamar e não me atender, eu vou na W.O. João Luiz Rodrigues. João Luiz Rodrigues. Área 1. Um minuto, W.O. 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 Vencedor, Giusley Santos da Cheque Mat Disputa final dos Leves Paulo Henrique Silva da Cheque Mat Encara Lucas Romão da Bruno Bomba Confira quem foi o campeão da faixa preta O que foi o campeão da faixa preta Maisne자� Paul Henrique Silva da Cheque Mat Me faz någonting Seitar para fazer o campeão da floreta 큼 para o campeão da faixa preta Fácil matányam Fácil matányam Até o momento Fácil matányam Fácil matányam Alexandre Barbosa, aqui no microfone, por favor. Próxima luta, área 4, Fábio Camilo e Cleiton Alexandre, área 4. Puxa a bola aqui. Puxa a bola aqui. Puxa a bola aqui. Puxa a bola aqui. Agradecimento aos votos. Campeão, Mucas Romão da Bruno Bomba. E agora vamos para um breve intervalo comercial, mas não saia daí porque eu volto daqui a pouquinho com mais combates do Brasileiro Região Sudeste. Música Olá amigos, o X-Combat está de volta com o Brasileiro Região Sudeste. E nesse bloco teremos mais combates da faixa preta e as disputas pelo Cinturão do Absoluto. Vamos nessa? Categoria Absoluto Matheus Santos da Checkmate encara Josimar Júnior da Top Brother. O combate foi decidido nos pontos. O combate foi decidido nos pontos. Música Próxima luta, área 3. José Santos, equipe Checkmate. Giovanni Mariana, equipe Soares. Área 3. Música 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 Categoria Música 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 Estamos de volta com os combates que definiram os campeões da região sudeste e ainda a decisão pelo cinturão da categoria Meister. Vamos nessa? Categoria Meister. Luiz Camargo da GF Team encara Fábio Camilo da Guerreiro Jiu-Jitsu. Veja quem levou a melhor na final do pesado da faixa preta. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na final da categoria Master, Rodrigo Teodoro da Araido encara Cleiton Alves da Cheque Mate. Confira quem leva o cinturão do absoluto. Se inscreva no canal. 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 Campeão absoluto, Cleiton Alves da Cheque Mate. Mais uma final do Master Preta. André Merbach da Cheque Mate enfrenta o colega de equipe Lucas Tavares. Veja quem da Cheque Mate levou o título de campeão do Leve. Pai Johnny Fontes, Guilherme Fontes. Tô, meu filho me procura e dá pervado, por favor. Tô, meu filho me procura. 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 Obrigado. Vencedor, Fernando Burgemeister E agora, a final do absoluto Pedro Pimenta, da Ryan Grace Encara Arthur Pucci, da Barbosa Jiu-Jitsu Veja agora quem levou o cinturão do absoluto da faixa marrom E agora, a final do absoluto E agora, a final do absoluto E agora, a final do absoluto Campeão absoluto, Pedro Pimenta, da Ryan Grace Na categoria Faixa Preta Master Carlos Camburão, da Pantera Enfrenta Augusto Luiz, da Pulga Jiu-Jitsu Na final do peso médio E agora, a final do absoluto Comprimado a presença do absoluto marrom Absoluto 30, a Kusco E agora, a final do absoluto 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 Ricardo Fernandes São Paulo Praia São Paulo Braga Azul, preto absoluto! Master, preto absoluto! Firmar o voto aqui na balança! Campeão, Augusto Luiz da Pulga Jiu Jitsu! E no último combate de hoje, revanche na final do absoluto! Cássio Lisboa da Top Brother encara Cássio Francis da Cação Team! Confira quem levou a melhor e ganhou o cinturão do absoluto faixa preta! Firmar o voto! Firmar o voto aqui no fim! Firmar o voto aqui no fim! O que é isso? 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 O que é isso?